o metro quadrado e metro linha fica aí galera nesse vídeo aí que eu vou estar explicando para vocês como calcular o metro quadrado e o metro linha E aí e vamos dizer que esse é um compro de 3 por 3 como achar o metro quadrado desse cômodo eu vou explicar aqui rapidinho como que vocês fazem esse cálculo então a gente vai pegar esse é um cômodo que tem 3 metros por 3 metros então a gente pega 3 vezes 3 vai dar 9 metros quadrados então achamos esse cômodo aí o total de 9 metros quadrados o metro quadrado é usado em revestimento de placa 3d revestimento de porcelanato e cerâmica usado na parede de drywall e rebaixamento de teto e pintura também metro linear para calcular o metro linear é um pouquinho diferente do metro quadrado e é um cômodo de 3 por 3 vamos calcular o metro linear por exemplo diferente do metro quadrado a gente vai fazer o seguinte 3 mais 3 igual a 6 pegamos o resultado de 6 e multiplicamos por 2 6 vezes 2 igual a 12 então achamos 12 metros com o cálculo de metro linear calculamos sanca cantoneira para rebaixamento de acartonado tabica para rebaixamento de acartonado e friso roda-fogo e roda-fogo e rodapé de gesso